Fala galera do Sempul, bem-vindos ao Doutor Sempul, um programa onde a gente vai começar a nossa jornada pelo universo científico do Tokusatsu. Mas antes de mais nada, não esquece, deixe sua curtida, Fih, compartilhe, seu comentário, é isso aí Fai, e se quiserem entrar em contato com nós, como eles fazem? Ó, eles podem mandar e-mail pra gente no Sempul, arroba Sempul, se você quiser sugerir algum tema, pode mandar pra lá, ou pode colocar aqui no comentário, ah, eu queria saber como que tal coisa funciona, como que é a ciência por trás dos ultras, como é que faz pra aquele ultra ficar tão grandão, etc, etc, etc. E podem achar a gente em todas as redes, qualquer rede, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tá lá, como Sempul. E olha que legal, nosso primeiro episódio já é especial, qual é o nosso tema, Fai? Cara, a gente vai falar de tudo que acontece cientificamente em Kamen Rider Forge, falando primeiro das energias, e no outro vídeo vai ter mais coisa. Vocês viram, né, a gente já tem o nosso primeiro tema, uma coisa muito legal, a gente pode ver o Forge, ele tem quatro formats principais, você tem a forma básica e tal, e depois ele começa a usar algumas formas baseadas nas forças do universo, né, as forças, energias, a gente vai ver que força é uma coisa, a energia é outra, tá, e, então, a gente tem quatro formas, a gente tem a Electric States, a Five States, a Magnetic States e a Cosmic States, tá, A gente vai ver qual delas tá relacionado com força, ou com energia, ou qual que eles entenderam mais ou menos, né. Então, a primeira coisa é entender que força tem relação com energia, mas são coisas diferentes. Legal. Na física, né, a força é toda a ação que muda a aceleração do corpo, então ela vai dar, né, vai aumentar a aceleração ou vai diminuir a aceleração. Ou, se o corpo for elástico, ela vai deformar esse corpo, né, é aquilo que acontece com a gente quando dá uma batida, né, ou com o carro e tal, né, e amassa o carro. Eu já tenho uma dúvida, a pizza é uma força de aceleração porque ela deforma o meu corpo sempre. Então, não nesse sentido, mas a pizza é uma fonte de energia. Legal, ó, tô mais ou menos perto, né, né, e aí a gente aproveita e fala, o que que é uma energia? Ótimo. Então, a energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Tá. Mas aí, lembra que eu falei que força e energia tem relação? Lembro. A relação tá ali nessa palavra trabalho. O que que é o trabalho? O trabalho é o quanto que uma força vai deslocar aquele corpo. Então, por que que a pizza, no caso, é uma fonte de energia? Porque a gente transforma a energia da pizza em funções que depois o nosso corpo vai realizar, né. Então, por isso que ela é uma fonte de energia e é nosso corpo tem energia. Então, quando o papai fala pro filho assim, come pra ficar forte, é melhor falar, come pra ter energia? Isso. Exatamente. Por isso que o Rimei tá errado, por exemplo. Eu tenho a força! Não estraga os sonhos da galera, cara. O Rimei não tem a força. Ele tem a energia. Ele faz a força. Que força é uma ação. Tá. Então, ele deveria, na verdade, falar, eu faço a força. Excelente. Então, quais são as energias... Eu vou começar com a energia que é um pouco mais simples pra gente pensar. Quais são as energias que a gente tem na natureza? Teoricamente, são dois tipos de energia só. Tá? A gente tem a energia potencial. Hum. Tá? E a energia cinética. Então, a energia cinética é aquela que tá relacionada com o movimento. Sempre que tem algo se movimentando, ele tá utilizando a energia cinética. A energia potencial é aquela energia que tá guardada. Sabe aquela coisa assim? Aquela pessoa que tem potencial, mas não faz? Então, isso é energia potencial. Tá ali... Eu não sei se pode dar certo, mas... É. Tá ali. Só... Tá parado. Tá. Isso é energia potencial. Mas a gente costuma chamar outras coisas de energia também. Que, na verdade, elas estão ligadas com essas duas. E aí a gente começa falando da primeira forma ali do forte, que é a eletro-states. Legal. Então, a energia elétrica, ela é um tipo de energia. Ela tá ligada com a energia cinética dos elétrons. Hum. Aí, a gente pode lembrar... Vamos usar o quadro. A gente vai lembrar de um modelo clássico de átomo. A gente tem o núcleo. E ao redor desse núcleo, a gente vai ter os elétrons. Aí, a gente tem que lembrar que os elétrons têm carga negativa. Tá. E os prótons, carga positiva. Beleza? Beleza. Então. Isso aqui vai ser muito importante depois. Quando a gente vê as partes de forças. Mas a energia elétrica, ela é formada pela energia cinética dos elétrons. Então, quando eu tenho um movimento organizado dos elétrons, que eles vão passando de átomo em átomo e tal, e tudo mais, que ele é os que estão livres, né? A gente vai ter uma energia elétrica. A própria movimentação dos elétrons também forma uma energia magnética. Ah, a mesma energia elétrica forma a energia magnética. Isso. Em questão de física, eletricidade e magnetismo estão correacionados. Legal. Toda onda elétrica, eletromagnética, ela tem as duas coisas. Então, esse movimento das partículas ali forma tanto energia elétrica quanto energia magnética. Aí nós temos um outro tipo de energia. Nós temos a energia térmica. É. Que é a energia da temperatura. Ele não pode falar que é a energia do calor. Por quê? Por que você não tem calor? Eu não tenho calor? Eu não tenho calor o tempo todo. Não. Porque o calor é quando a gente está... Quando a energia térmica está em trânsito. Ela está passando de um corpo para outro. Então você tem tempo... Subindo uma escada. Não, seria mais ou menos... Quando você pega uma barra de metal, de ferro... Tá. Você sente ela fria, certo? Correto. Você sente ela fria porque ela tem um coeficiente de condutibilidade. Ou seja, ela absorve mais rápido a sua energia térmica do que você percebe a energia térmica dela. Então ela parece estar mais fria. Essa diferença de temperatura, você sente ela mais forte. Entendi. Aí nós temos também a energia química. A energia mecânica. E a energia nuclear. Uau. Uau. Então vamos para as formas do Force. Então a primeira forma que ele ganha é a Fire States. Se não me engano. A do fogo. A do fogo é basicamente a energia térmica. A energia térmica está ligada também com a energia cinética. Mas ela é a energia cinética das moléculas. Então a gente tem que lembrar que a matéria, tudo aquilo que tem massa e volume, tudo aquilo que ocupa espaço, a matéria é feita de moléculas. E essas moléculas vão estar em graus de agitação. Quanto mais elas se mexem, mais quente, maior temperatura tem aquele corpo. Então a energia térmica, ela mede a quantidade de energia cinética dessas moléculas. Uau. Então, por exemplo, Manaus tem energia cinética loucamente. As moléculas dos corpos dentro de Manaus vão ter muita energia. Assim que nem Cuiabá também. Cuiabá. Como é que a gente percebe essa diferença entre esse grau de agitação? Então lembra que eu falei quanto mais agitado, mais quente? Sim. Então o corpo que está mais... as moléculas estão mais paradas, ele está mais frio. Lembra que a gente falou que a energia é aquela capacidade de realizar trabalho? Então, o trabalho que a gente está calculando ali, esse deslocamento, essa relação de forças ali, nesse caso, é esse choque de agitação entre as moléculas. Então uma molécula bate na outra e vai deslocar a outra. Então esse é o trabalho da energia térmica. É o trabalho de uma molécula deslocar a outra. Isso. Tá. Então, isso que é legal de ver essas relações de energia, que você vai vendo que tudo às vezes é uma questão de escala, ou a gente está indo para muito pequenininho ou para uma coisa mais macro, que a gente consegue ver e tal, tudo mais. Mas normalmente é sempre uma relação entre a energia cinética e a energia potencial. Legal. Em forças ela vai aparecer no five states, né? E é muito interessante que ele acaba usando duas propriedades do corpo. Tanto a relação de condução, né? Quanto de absorver. Então, um corpo mais quente, ele vai conduzir a energia térmica, né? E um corpo com menos energia térmica, mais frio, ele vai absorver a energia térmica. Então, é bem legal que quando eles usaram o poder do fogo ali, do five states, ele tem tanto o poder de criar o fogo, né? No caso, quanto o poder de absorver o fogo. Entendi. E se eu não me engano, ele absorve e consegue usar aquilo com mais força quando ele absorve o fogo, né? Isso. Então, é legal. E daí vem a parte legal, assim. Quando eu estou absorvendo energia, por uma questão de termodinâmica, né? E uma questão de entropia, o meu corpo vai tender a ficar próximo daquela energia que eu absorvi, daquela energia térmica. Então, no caso, como... Claro, aí tem um pouco da questão da fantasia dele criar o fogo, né? É. Mas como ele absorve, ele aumenta a energia potencial dele, digamos assim, e depois libera mais forte. Que legal. Que legal. É como se a gente, quando a gente come uma sopa e começa a suar... Exato. Exato. Porque a gente acaba aumentando a temperatura interna do corpo. E uma coisa que daí a gente faz para regular a nossa temperatura é suar. É isso aí. Então, quando o... É bem legal. Está jogando de volta ali, é como se ele estivesse suando aquele negócio. É. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele tem que expelir, né? Exatamente para chegar no equilíbrio. Perfeito. Voltando para a energia elétrica. Vai. Ela está relacionada com a energia potencial ou cinética das cargas de um corpo. Então, por que que é potencial? Porque essa relação entre a carga positiva e negativa, tá? Ela gera uma relação de energia ali. Né? Essa interação entre as duas cargas. E quando você tem o movimento dos elétrons, você aumenta, né? A... A... Você gera a energia elétrica. E normalmente essas cargas, né? Positiva e negativa, ela sempre está em relação com o desequilíbrio. Né? Então, como a gente normalmente usa metais, como fios e tal, tudo mais, os metais, a ligação metálica, os átomos, eles ficam tudo um do ladinho do outro e os elétrons ficam passeando por ali tranquilamente. E normalmente, então, num corpo, ele vai ter pedaços ou regiões que vai ter mais elétrons e regiões que vai ter menos. Então, essas regiões que vão ter mais elétrons vão ficar com carga negativa. Porque se a gente somar, né? Por exemplo, no caso do nosso átomo aqui, ele está equilibrado. Porque tem dois elétrons, dois prótons. Então, só que, como eles estão em movimento, e às vezes um elétron vai de um átomo para o outro e tal, tudo mais, às vezes acontece de um átomo ficar com três, né? E outro átomo ficar com um. Entendi. Então, essa diferença vai gerar essas cargas. E, doutor Sepú, me explica, por que tem parte do nosso corpo que tem mais que as outras? Quando a gente fala em corpo em física, a gente está falando de um modelo, né? De alguma coisa. Mas, não necessariamente o nosso corpo. Não, qualquer corpo de objeto. Qualquer corpo. No nosso corpo, a gente tem diferença, sim, de eletricidade. Quando a gente bate o coração, por exemplo, aquilo ali, quando ele está fazendo aquela análise, um ecocardiograma, ele está vendo essa diferença de energia. Você dá um pulso de energia para fazer o coração fechar, contrair uma parte dele. E você dá um outro pulso para ele contrair outra parte. Tem algumas coisas no nosso corpo que funcionam por diferença de energia elétrica, de energia de carga, né? Então, a gente tem os impulsos nervosos, quando a gente está dando um impulso para um músculo contrair. Tanto é por isso, por exemplo, se você vai encostar em alguma coisa que você não sabe se está eletrificada, né? Em algum acidente, em alguma situação perigosa que você está envolvida com isso. Nunca encoste assim. Porque a tendência, se você levar um choque, é você contrair. E daí, o perigo é você ficar preso ali e continuar levando choque. Então, se você encostar... É, exato. É bem nessa. Então, se você encostar com as costas na mão, você vai contrair, mas você consegue puxar e tirar fora o braço. Dizem que é bom usar uma madeira, alguma coisa desse tipo, é verdade? Sim, assim, a madeira não vai te dizer realmente se está eletrificada ou não, né? Mas a madeira vai te proteger porque ela é um isolante elétrico. Ela não conduz a eletricidade. Ou ela conduz muito mal, né? Entendi. Em força, a energia elétrica vai aparecer de duas maneiras, né? Você tem a electric states e a magnetic states. Legal. Energia elétrica e energia magnética são a mesma coisa. Elas vêm da mesma origem. O movimento de cargas, né? O movimento dessa diferença de cargas, ela vai gerar o fenômeno físico que a gente chama de magnetismo. É. E o legal é que o próprio campo magnético, né? Essa energia magnética, ela pode repelir e movimentar outras cargas, gerando energia elétrica também. Excelente. Então, eles estão completamente relacionados. Por isso que, para a física, a energia elétrica e a energia magnética é a mesma coisa. Se eu não me engano, nos episódios ele usa mesmo, na forma magnética, a forma de repelir e de puxar os... Isso, exatamente. Tem uma diferença que daí a gente usa no corpo magnetizado. Ao invés de dizer que tem carga positiva ou negativa, normalmente a gente usa o polo sul ou o polo norte. Polo sul ou polo norte. Tá. E uma coisa importante é que a gente pode carregar um corpo completamente com uma carga só. A gente pode fazer um corpo ficar só negativo, né? Mas a gente não pode fazer um corpo ficar só com um polo. Não existe um monopolo. Todo corpo que for magnetizado, ele vai ter polo norte para o sul. Mesmo se você dividir, vai ter dois pedacinhos, cada um com o seu polo norte e cada um com o seu polo sul. Entendi, né? Aí vem aquela história, né? A famosa história de que os opostos se atraem, né? E as cargas iguais vão se repelir. Sim. Então, no caso, seria... Quando ele está usando o magnetic states, quando ele usa para repelir, seria como se ele estivesse transformando a outra pessoa. Como se ele colocasse aquele bastão no polo sul, né? Aquele braço no polo sul. E daí ele vai transformar a outra pessoa também em polo sul. Então, se ele está usando o polo sul para atrair, né? Então, quer dizer que ele está transformando a pessoa, o inimigo, no polo sul. Se ele está usando o polo norte, o vermelho, para atrair, ele também está transformando em polo sul. Tá, entendi. Então, é como se o magnetic states só transformasse o cara em polo sul, né? E daí, dependendo do braço, ele atrai o repelho. Se for o contrário, né? Aí, só muda o lado do braço, né? Eu queria perguntar, se todos os corpos têm essa coisa, tem que ter um polo sul e um polo norte, então, ele só escolhe qual polo que ele vai utilizar naquele corpo, é isso? Isso, exato. Perfeito. E, através disso, ele consegue atrair o repelir. Existe alguma coisa real, alguma máquina que consegue fazer isso tão automático quanto ele faz nos ataques dele, ou nada desse tipo? Ah, não diretamente, assim, mas tem muita coisa que a gente usa magnetismo, né? A gente usa muito em vários equipamentos que a gente tem. Na nossa cozinha, por exemplo, a gente usa muito eletromagnetismo. Um exemplo é o liquidificador. Oh! Sim, dentro do liquidificador tem um eletroímã. Sério? É, sim, porque eles vão fazer girar a lâmina com esse eletroímã. Só que qual é a diferença? Ele vai ficar ligando e desligando, né? Porque se ele ficasse só parado, só o imã ali, na hora que ligasse, a lâmina ia travar. Porque ela ia ficar parada, atraindo, né? Ia... Então, o que eles fazem? Ele liga uma parte pra ficar diferente, tá aqui desligado. Então, tá desligado, é polo norte. E ali na lâmina tá o polo sul. Aí você liga, transforma essa parte em polo sul e faz a lâmina mover, entendeu? E daí, ligando e desligando, fazendo a lâmina mover. Meu Deus, que legal! Aí, outra coisa que a gente tem também, por exemplo, no Japão, na China, tem bastante estudos em relação dos maglevs, né? Que são os trens magnéticos. É, é isso que faz. Que daí, que eles também funcionam com esse mesmo esquema. Que se ficasse só... Ah, vou colocar só cargas diferentes pra repelir. Beleza, ele ia ficar parado assim. Ele até ia flutuar, mas ele ia ficar parado. Eu tenho que fazer ele ir pra cá. Pra fazer ele ir pra cá, eu tenho que empurrar ele. Então, eu tenho que ficar mudando as cargas, né? Os polos. Pra fazer ele ter uma direção. Tá. Então, é assim que ele vai fazendo. Ele vai mudando as cargas pra fazer. Eu também utilizo muito o meu magnetismo para conquistar as gatas. Esse é um outro tipo de magnetismo. Isso é muito mais uma questão social. Que o magnetismo do chinelo dela vai vir na minha cabeça. A Kiko que diga, né? É isso aí. Muito legal, muito legal. E por que tem um imã na caixa de som, você sabe, doutor? Também é uma questão de ligar e desligar. Aquele imã vai servir como um eletroimã. No caso, o eletroimã é a parte da caixa de som que vai fazer vibrar. Então, ele vai fazer o ligar e desligar pra fazer a caixa de som fazer o pra cima e pra baixo. E esse pra cima e pra baixo é que vai fazer a vibração das ondas sonoras que o nosso ouvido vai captar e daí o nosso cérebro vai interpretar. Ou seja, sem imã não tem como escutar a música. Pela forma que a gente faz as nossas caixas de som, de amplificações, não tem como. Se a gente usar as maneiras antigas, o gramofone, por exemplo, o que ele era? Ele era um tubão com a agulha que ficava no disco. Ali não tinha a parte elétrica, tanto é que era a manivela. Então, o que ele fazia? Aí usava um outro princípio de ondas que é a difração. Ele vai pegar aquela vibração da agulha, ela tá sendo ampliada por aquele tubão. Por isso que ele tem aquela bocona grandona assim, pra ampliar o som da agulha, né? Isso. É a mesma coisa que funciona o trompete, ou quase todo instrumento de sopro, na verdade. Ou você aumenta a bocona, pra aumentar o som, ou você aumenta a pressão. E daí tem, por exemplo, a flauta, ela não tem a bocona. Mas como você tem um bocal pequeno, ou furos pequenos, você aumenta a pressão e ela sai mais aguda. Demais. Adorei. Adorei. Então, aí outra coisa legal do Elex Tates. Lembra que ele tem aquela espada, meio bastão, assim? Que era tipo um taser, não sei como é que chama aquilo. É. Ela é mais compritona mesmo, assim, né? Isso. Ela parece um bastão. Aí uma coisa muito legal. Isso, ela é dourada com cinza e tal, né? Isso é muito legal, porque eles usam um outro conceito da energia elétrica, né? Da eletrostática, que é o poder das pontas. Tá? Então, o que é o interessante do poder das pontas? O que é o legal? Então, pessoal, há muito tempo atrás, um cara chamado Faraday, né? Ele descobriu uma coisa, que as cargas do corpo, né? Elas ficam na região externa do corpo. Tá. Tá? Porque, normalmente, a parte de dentro vai estar mais em equilíbrio, e a parte que está em desequilíbrio de cargas, né? Dessa relação dos elétrons e tal, ela vai ficar mais na parte de fora. E daí, o que ele descobriu do poder das pontas? Quando você tem um corpo que é pontiagudo, né? Se a gente fizer um desenho, né? Digamos, eu tenho um corpo... Deixa eu apagar. Então, se eu tenho um corpo redondo, né? As cargas, elas vão ficar distribuídas de maneira igual ao redor. Mas, se eu tenho um corpo pontiagudo, as cargas, ficando na parte externa, vão causar um desequilíbrio. Essa parte aqui vai ter muito mais cargas ali. Simplesmente porque elas vão ficar mais próximas ali. E é por isso que a espada dele... E é por isso que a gente tem o para-raio, por exemplo. Por isso que um raio, ele vai procurar essas regiões de pontas, né? As regiões altas, né? Pronto, pegou. Por isso que um raio, ele vai procurar coisas mais altas. Por isso que não é seguro ficar embaixo de uma árvore para se proteger de um raio de chuva e tal. Porque ele vai buscar pontos mais altos e, de preferência, mais agudos. Doutor, umas rápidas curiosidades. É Michael Faraday, não é? Michael Faraday. Ele era inglês e contribuiu muito para o estudo do eletromagnetismo. E ele nasceu no dia 22 de setembro, junto com a minha mamãe. Oh, parabéns para a mamãe do Faya. Obrigado. Ele é da nossa... Ele é do nosso mês, doutor. É, setembro é o mês dos fortes. Isso aí. E ele é, então, um cientista muito ligado aos estudos do eletromagnetismo e eletrofêmica. Sim, sim. Ele trabalhou bastante com essas coisas. E é até legal que, por exemplo, como funciona, no caso do Forrest, como funciona esse poder das cargas e como ele explicaria a questão da energia desse bastão. Como é um pedaço de ferro, digamos assim, esse bastão vai acumular mais energia na ponta. Entendi. Então, com isso, ele consegue transportar essa energia de uma maneira mais eficaz contra o inimigo dele. Certo. Tanto é que é legal, por exemplo, tem gente que brinca com isso, hoje em dia. Existem, dá até para procurar na internet, tem alguns vídeos de pessoas lutando com energia. Isso é demais. Isso é muito legal. Parece, sabe o que? Parece luta de lightsaber. É, quase isso. A única diferença é que eles estão numa distância maior. Você fica assim, caramba, eles estão lutando com energia e tal, e não acontece nada com eles. Então, aí lembra que tem esse negócio da energia ficar lá, por fora? Lembro. Então, eles usam uma roupa de metal que protege eles. A energia vai passar só nessa roupa de metal, não vai chegar neles. Então, eles ficam com cotas de malha toda fechada e eles ficam lutando, assim, com as espadinhas. E se tiver um pedaço dele, sei lá, um dedinho que seja para fora, ele tem chance de tomar um choque? Bem, aí sim. Porque daí aquele dedo vai fazer parte do externo. E como o nosso corpo é cheio de moléculas, né? No nosso sangue tem muitos sais minerais, né? Nós somos ótimos condutores de energia. É por isso que a gente é bom condutor, por exemplo, no sangue tem ferro. Isso influencia? Não só ferro, né? Mas a gente tem cálcio, sódio, a gente tem vários átomos metálicos, né? Que estão dentro do nosso corpo. Então, tem várias coisas que estão ali passeando, assim, né? Estão passando pelo nosso corpo, que com átomos livres, né? Ou moléculas livres e tal, é uma mão na roda para isso. Por isso que a gente não pode botar o dedinho na tomadinha. Viu? Quando ele está no Electric States, ele tem uma roupa que parece um papel laminado. A roupa dele parece toda... Eu não sei, parece que ela é uma folha de metal. É diferente aquilo. Eu não sei se é para dar uma ideia de condução mesmo e alguma coisa desse tipo. Eu acho que é mais para dar essa ideia de metálico mesmo, né? Por que que os metais são bons condutores, né? Então, se a gente... Não sei se você vai lembrar das suas aulas de química, há muito tempo atrás, numa galáxia distante... Há muito tempo atrás. Então, a gente tem alguns elementos químicos que a gente chama de metais, né? E os não metais. Essa é a divisão básica. Tem alguns que consideram uns outros ali no meio e tal, mas o importante são esses dois, tá? Tem os gases nobres, que são os metidos que não se misturam com ninguém, né? Os metais e os não metais, eles são importantes nessa divisão por causa que a relação das ligações entre eles é diferente. Tá. Então, quando um metal e um não metal se ligam, a gente tem uma ligação iônica, que é uma ligação bem forte. O sal de cozinha é uma ligação iônica. É uma ligação entre um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? E quando a gente tem uma ligação entre dois metais, né? Metal, metal, a gente tem uma ligação metálica. E essa ligação metálica, como eu falei um pouco antes, os átomos, eles ficam um do lado do outro. Eles ficam bem bonitinhos, certinhos, organizados, bonitinhos. E aí, o que acontece? Os elétrons, ali, eles estão bastante livres. E eles conseguem flutuar entre os átomos. Então, por isso que os átomos de metais, né? Das ligações metálicas, são bons condutores. Tanto de energia elétrica, quanto de energia térmica. Entendi. Porque os átomos estão próximos, né? Sim. E daí você consegue ter uma movimentação maior entre eles. Uma ligação não metálica, né? Não metal, não metal, ou não metal e metal. Você tem uma diferença de cargas que faz os átomos ficarem mais presos. Eles não conseguem se mover tanto. Sim. E essa diferença de cargas também vai fazer com que os elétrons fiquem mais naqueles lugares. Eles não conseguem flutuar tanto. Entendi. Então, eles vão se movimentar menos. Então, com isso, você tem menos energia elétrica, né? Você conduz menos energia elétrica. E você conduz menos energia térmica. Tá. Então, por isso que a gente tem os famosos isolantes elétricos, né? Os isolantes térmicos. E você tem os condutores elétricos e os condutores térmicos. Perfeito. Que é essa diferença de ligações entre moléculas. O nosso corpo, a gente está cheio de ligação não metálica, né? Ligação iônica. Só que o que acontece? Como a gente tem muitos íons, né? O que é o íon? O íon é um elétron, é um átomo, né? Que está com carga. Então, assim, como a gente tem muitos desses íons soltos no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, no nosso... Em quase todos os líquidos que a gente tem no corpo, na urina, na linfa, né? Que é o líquido do sistema imunológico, a gente se torna um bom condutor por causa disso. Esses átomos já com carga. E como é que aquele peixe... Eu não sei qual é o peixe que ele consegue dar choque nas pessoas. Como é? A piramboia. Piramboia. Pelo que eu sei desse peixe, ele cria a energia elétrica dele a partir de energia química. Então, ele tem uma... Como se ele tivesse uma mini usina elétrica dentro dele, né? Ele acumula ali a energia que ele precisa e quando ele precisa, ele solta o limit break, né? A finalização da magnetic states. Adoro, adoro. Ele faz um caiãozão e tal, tudo mais. Aí a gente pode considerar duas coisas. Se for um pulso muito forte de onda eletromagnética, né? Ele vai poder criar um laser da maneira que ele usa pra finalizar. Porque um laser é uma onda eletromagnética. Então eu consigo produzir um laser aqui em casa? O problema é a quantidade de energia que você precisa pra polarizar a luz. Porque o que é o laser? O laser é uma luz polarizada. A luz é uma onda tridimensional. Ela espalha pra todas as dimensões. Quando eu polarizei, quer dizer que eu botei toda a energia dela pra um ponto só. Então por isso que eu consigo, se eu tiver um laser muito forte, eu consigo até botar fogo em alguma coisa. Uau! Você tá botando toda aquela energia num ponto só. Toda aquela relação de onda pra um ponto só. Se a gente considerar que aquele final, o limit break aqui do magnetic states é um laser, aí beleza, você consegue fazer com energia elétrica. Mas a gente também pode considerar uma outra coisa. Se ele usar só energia magnética, considerando coisas separadas, ele teria que ser um pouco diferente. Ele não poderia ser com luz. Ele seria um ataque que, não sei se você já viu alguma coisa, que são armas magnéticas. Já ouvi falar só. Lembra que a gente falou do trem magnético? Lembro. Que ele faz... Liga e desliga, liga e desliga e faz aumentar a velocidade. Então, as armas magnéticas, elas vão usar essa energia, esse liga e desliga, de uma maneira tão forte e tão rápida, que elas aumentam a aceleração de um corpo em uma velocidade muito maior que a pólvora. Ah, ok. Então, às vezes você tem que as armas de fogo, em geral, elas usam pólvora, que elas vão impulsionar a bala numa direção, né? E poder destrutivo, digamos assim, daquela bala depende da quantidade da força da pólvora ali e tal. Só que isso tem um limite. Primeiro que, assim, tem um perigo de eu aumentar a quantidade de pólvora e explodir na minha cara. Outra coisa é o tamanho, né? Se eu quero uma arma portátil, não dá pra fazer uma arma gigante que nem todo mundo é o Rambo, né? Então... Nem todo mundo é o pai de Július, né? Então, assim, eu tenho que fazer uma coisa menor e portátil, mas que aumente esse poder de aceleração. Uma coisa que o pessoal tá estudando, já tá bem avançado, é usar a energia magnética mesmo. Você faz esse liga e desliga com o eletroímão bem rápido e essa força, essa repulsão da bala consegue ir numa velocidade, numa aceleração maior que a pólvora. Entendi. Então, é assim que funcionam as armas magnéticas. Que legal. Aí depende como a gente considera o que ele poderia fazer, né? Então, se for pra questão de luz, ali, um raio laser e tal, então a gente tem que pensar que é uma onda eletromagnética que ele tá criando. Sim. Se a gente for pra questão só magnética, separando a energia elétrica da magnética, Então, ele usaria uma arma magnética que daí ele jogaria alguma coisa, né? Com o poder do magnetismo contra o vilão. Como vocês viram, as formas do Force têm muita relação com as energias cósmicas. Mas a gente ainda não falou de todas e a gente ainda não falou principalmente de outro fator que tá muito relacionado a Cosmic States, que são as forças do Universo. E é isso que vai ser no próximo episódio. Doutor, fome é uma das forças do Universo, né? É uma... move muita gente. Principalmente nós dois. Muito bem. No próximo vídeo a gente vai conhecer essas forças, não é? É isso aí. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as forças do Universo e entender como elas estão ligadas ao Force. Aguardem, mandem seus comentários. A gente tá doido pra bater um papo com vocês sobre as ciências dos Topsapsu. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL